Música 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 Primeiro de tudo, sou o Luan12, estou a fazer um projeto aqui com a Roda Universo, um dos fundadores do projeto Água do Bica, que é um projeto tortíssimo, com a Aborção Artística. Vamos agora, toda semana, fazer as folhinhas da Roda Universo, dessa semana. semana. Queremos contribuir para o movimento, como sempre, queremos colaborar com todos os artistas, por isso que vocês estão a fazer aqui, é mais do que só hip hop, é arte, é sentimento, é vida, e vamos unir-nos todos a isso, quem tiver, quem seja do grave, quem seja do design grave, e queira contribuir com o movimento, podem nos procurar no Projeto Água do Bica, que podem fazer as folhinhas para nós também, quanto mais melhor, vamos fazer isso mais forte, mais bonito cada dia, e é só isso, desculpa lá. Eu estou aqui no norte, sou vindo de Lisboa, graças a Deus digo que não viajei à toa, pois fiz o meu, e fiz assim, representei no free, eu fiz como um MC, eu vim para fazer a rima, pois eu sei que não sou rei, eu tive na fraqueza, mesmo assim me superei, e sei que eu fiz, pois eu puxei os asos, todos os três poetas do próprio pós-rapazes, eu sei que estou nervoso, mas eu faço agora, realmente mando a rima que o povo adora, então, eu sei que isto é muito mais que uma sina, eu fiz a minha rima porque ela é assassina, então, qualquer um que se mete à frente, tem de me enfrentar, eu digo que não sou uma cobra, mas eu chego a estrangular, rapazes, eu digo que não estou a ficar, mas, a conexão eu tenho que representar, então, jara-te aqui para cima, jara-te lá para baixo, eu já estive em cima, já estive cabisbaixo, já estive na tristeza, já estive na riqueza, mas eu já nasci pobre e acabo na realeza, há um cabido a dar um, eu sei do meu caminho, eu não sou Peter Pan, muito menos a sininho, mesmo assim eu digo mesmo safada, ou então safoda, porque eu sei que morrer não é uma fada, nem uma farda. E aí